Morando há quase nove meses com o sogro, desempregada e com um filho de um ano e dois meses para criar, a jovem Monique Aparecida Vieira de Souza, de 19 anos, procurou a nossa equipe para pedir ajuda. Ela mora com a sogra, Clarice Picarelli, que também está desempregada. O sogro de Monique, Alex Fabiano Corsini, de 44 anos, trabalha com serviços de pintura. Apesar de trabalhar, a saúde do homem é frágil e ele tem muitos problemas. Em fevereiro, o esposo de Monique, chamado Noelton Picarelli, foi preso e se encontra detido em Londrina. Desde então, a mãe e o pai dele abrigam a Nora e o neto em uma casa de três cômodos. Emocionada, a sogra conta sobre a situação atual da família. Posso deixar ela, né? Porque a mãe dela também tem muito problema, tem filho pequeno. Então, e o pai disse aqui, que é o marido dela, que meu filho era de menor, sabe? Meu caçula, está fazendo muita falta. Não está sendo fácil os dias aqui? Não está sendo fácil, está muito difícil, muito complicado. E não tem como, sabe? Eu trabalhar também, deixar eles, porque eu cuido mais deles do que de mim e do meu marido. Vocês estão esperando aí pelo auxílio doença do seu esposo? É isso mesmo. O marido ainda não saiu, está tudo sendo para se resolver ainda. É, e a gente tem que pagar aluguel, sabe? Três vezes é o de aluguel, água, luz, alimentos. Os colegas estão muito, assim, muito coeridos. Meu marido, apesar de tudo que ele tem, ele faz as coisas, ele procura, ele ajuda. Então, é muito difícil para a gente. Clarice está à procura de emprego. Ela já trabalhou em muitas indústrias de Rolândia e tem experiência na área de serviços gerais. E se alguém quiser ajudar a gente, a gente vai ficar muito agradecida. A senhora está procurando emprego também. Eu preciso de área, qualquer coisa. Eu já fui enferma, dei currículo. Assim que aparecer o serviço, eu vou pegar, porque eu sempre fui trabalhadeira. Muita gente conhece eu, sabe? Eu sempre batalhei, nunca fiquei parada. E a senhora tem experiência aí, de vários lugares, então? Qualquer coisa que aparecer, a senhora vai e vai... Qualquer coisa, lavar roupa, limpar a casa, fazer tudo, tudo. Eu faço. Quando ainda estava morando com o esposo, Monique morava no Jardim Barigui. Mas ela teve que desocupar a casa, pois não estava conseguindo arcar com os custos de água, luz e aluguel. Eu vim morar com a minha sogra e o meu sogro desde fevereiro, que teve o acontecido e meu marido chegou a ser preso. Daí, como eu não tinha condições, eu desocupei a casa que eu morava, porque eu estava desempregada. Não tinha mês de onde tirar dinheiro. Daí, a partir do momento que eu vim para cá, começou a gente a passar dificuldade. Meu sogro está desempregado, não tem como ele trabalhar, porque ele é doente. Eu estou esperando receber o dinheiro da Casa de Saúde. Minha sogra não tem como trabalhar também, porque ela me ajuda a cuidar do neném. E a partir daí, vem faltando as coisas. Daí, não tem fralda, leite, essas coisas assim, sabe? Aqui mora você e os seus sogros, né? Minha sogra é minha sogra. Daí, de vez em quando, eu peço uma ajuda assim para os outros, sabe? Mas não é como fala. Mas sempre. Não é sempre. Daí, de vez em quando, falta fralda. No momento, a família necessita de muitas coisas. Alimentos, móveis e também para o pequeno Kaique, que está sem fraldas e sem leite. Alimentos, fralda, leite. Que tamanho de fralda que o seu filho usa? G. A sogra de Monique deixa o apelo a todos que puderem colaborar. Então, a gente está precisando de alimento, móveis, eu mesma tenho uma cama de casal, só que estou precisando de um colchão de casal. Aí, eu preciso de tudo, gente, de tudo. Tudo que mandar, a gente vai ser, vai aceitar com muito carinho e vai agradecer muito. O seu netinho também, leite, fralda? É, meu neto. Tudo que for doado vai ser bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. E se não servir para a gente, serve para outro, porque a gente nunca joga fora nada. A jovem também faz o seu pedido e afirma que toda e qualquer doação será bem-vinda. Eu, no momento, estou sem cama, estou dormindo na cama de solteiro com o neném, sabe? E outro, não tem como viver aqui também. A gente logo, logo vai mudar, porque aqui dentro chove muito. Depois de noite, tem que ficar afastando a cama, as coisas. Muitas goteiras dentro da casa. Muitas goteiras. O neném, no momento, também está doente. Ele está tomando um xarope antialérgico. Tomando um monte de medicamento. Tem que gastar aí com os medicamentos. Tem que gastar. Então, toda e qualquer ajuda que vim aqui para você, para sua sogra, para o seu sogro, será bem-vinda, né, Monique? Bem-vinda de coração. Interessados em ajudar a família, podem ir até a Rua Ouro, 967 Fundos, na região da Vila Oliveira. O telefone para contato é o 9805 2781.